Olá pessoal, estamos aqui conforme combinado na nossa unidade 1, na qual abordaremos as questões dos aspectos históricos e educacionais envolvendo a cultura surda e a identidade surda. Utilizaremos aqui nesta unidade os aspectos teóricos que serão retirados dos aspectos filosóficos e fundamentais das metodologias de educação dos surdos feitos por Karin Strobel e por Gladys Berlin. O que que esta unidade, essa temática, ela aborda de uma forma em geral? Ela aborda que no decorrer do processo de educação do surdo, no momento em que ele passa a ser identificado como uma pessoa proveniente de capacidades, que tem uma identidade, que ela é capaz, na verdade apesar das suas singularidades enquanto cultura, enquanto valores, enquanto crenças específicas de uma pessoa surda que tem a sua identidade surda, ou seja, que utiliza a língua de sinais, a Libras como forma de comunicação e expressão para troca de informações e expressar as suas ideias e perceber o mundo através dos seus aspectos visuais, dá o uso da Libras, que é a sua principal língua no caso aqui do Brasil. Então, por isso que ela tem modalidade visual, que ela percebe o mundo, né? E ela utiliza a Libras, então ela vai perceber também a Libras pela percepção visual e vai também utilizar o seu espaço, por isso que a tem essa modalidade da língua é espaço visual. O visual não é só pela forma como ele percebe o mundo, mas como ele também compreende o mundo. Isso caracteriza e demarca uma questão muito simbólica da identidade da cultura surda, da singularidade surda, na qual ela tem uma literatura específica onde a a imagem, as questões de gestos, as questões de expressões faciais, expressões corporais, são muito nítidas em tudo em que o surdo faz. As adaptações para que ele consiga se comunicar através da língua ou então adaptações de recursos imagéticos, uso também de gestos ou então de imagens e de figuras, seja no aspecto metodológico no processo educacional que vocês estudantes de pedagogia vão precisar fazer durante esse processo de ensino-aprendizagem de alunos surdos e que vai favorecer não só surdos, mas também todos os ouvintes. E a gente vai estar falando sobre esse processo de metodologia. Como que era antigamente? A partir do instante que ele começou a ser identificado, a ter uma identidade surda, que ele era um ser capaz pensante, ou seja, de promover reflexões, fazer planejamento e pensamentos e através da sua língua conseguir se expressar. Mas, antigamente, quando ele foi reconhecido que tem uma identidade e que tinha uma cultura, na verdade, aí eles começaram a trabalhar em 1880, onde houve o Congresso de Milão, que foi demarcado mesmo em si, onde na qual, mesmo ele utilizando os sinais, não só aqui, mas também em todos os outros demais países, aqui no caso seria a Libras, a língua de sinais, ela não era mais reconhecida. Ela deixou de ser utilizada como uma metodologia, uma forma pelo professor para estar ensinando surdo, conteúdos educacionais. Conteúdos para que ele tivesse formas de aprender. Então, surgiu três metodologias nesse recorrer do tempo, a partir de 1880 para cá, quando ele passou a ser reconhecido enquanto ser, enquanto ele poderia fazer parte da sociedade. Que é a metodologia oralista, que foi a primeira, que ela foi, na verdade, defendida e aprovada nesse Congresso de Milão em 1880 na Europa e chegou aqui no Brasil por volta de 1900 e por aí, mais ou menos, tá bom? O que que é essa metodologia, ela pretendia? Todos os professores, quando iam educar o surdo, tinham que, como objetivo final, fazer com que o surdo falasse. Utilizando uma metodologia onde os braços dos surdos, né? As mãos eram até mesmo amarradas, eles não podiam utilizar sinais, tem nada. E através de terapias, ou então de reflexos via espelho, decorações de leitura labial, né? A articulação do professor, ela era mais intensa para que o surdo fizesse, proporcionasse a ele esse processo mesmo de decoração, de como se falava uma palavra, era muito forte, então, a metodologia oralista, ela tinha como finalidade fazer o surdo falar, porque através da fala, o surdo falando palavras ou frases, ele conseguia comprovar que ele era um ser pensante, mas ela foi por terra baixa, porque poucos surdos conseguiam fazer, falar algumas palavras e mesmo assim não era na nossa mesma entonação, né? Era na singularidade surda, tipo, falando, pensando. Mas ele falava, repetia palavras que ele decorava, por meio de articulação, mas não entendia o seu significado, ou seja, os diversos contextos em que ele poderia ser utilizado. Então, ela caiu por terra e depois de muito tempo veio a comunicação total. Na comunicação total, acreditava-se que essa metodologia de ensino do surdo, também, apesar de ter como objetivo final fazer com que o surdo falasse, vários tipos de recursos, ao mesmo tempo, poderiam ser utilizados. Desde língua de sinais, aí sim a língua de sinal passou a ser reconhecida e utilizada como metodologia, antes não, moralismo não, gestos, imagens, qualquer tipo de recurso, qualquer tipo de metodologia misturada ou isolada que o professor poderia utilizar, para que ele chegasse nesse objetivo final de que era o segundo que o surdo falasse, mas também caiu por terra, porque o surdo só repetia falar e não entendia o seu significado. E, por fim, vem a questão da minha última metodologia, que é vigente até hoje, que é a questão do bilinguismo, onde o aluno surdo, através da sua língua de inserção, que é a libras, né, ele aprendia o português por escrito, através da libras e do português por escrito, ele aprendia conteúdos e o seu significado. Então, não importava a questão da fala, mas sim a forma que ele compreendia e aprendia dentro do sistema educacional aquele determinado conteúdo, né. Isso tudo vai ser abordado nessa unidade, tá bom? É um resumo geral que eu estou fazendo. Eu agradeço a vocês mais essa oportunidade e nos veremos, assim, na próxima aula, que diz respeito à questão da libras, conceito e aspectos linguísticos. Até a próxima, pessoal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma